Hoje em dia é comum você estar andando no shopping, passeando no parque, andando em alguma loja, e de repente olhar para o lado e ver um adolescente gravando alguma dancinha para as redes sociais. As dancinhas são um fenômeno que surgiu recentemente, pelo menos da forma como é feita hoje, e atrai bastante gente. Mas se engana quem acha que é extremamente fácil produzir esse tipo de conteúdo. Além de ensaiar a dança, o influencer tem que se preocupar com o cenário, e em países perigosos como o nosso, a segurança do local. E ser atento ao que acontece ao redor é mais um atributo que esse produtor de conteúdo tem que ter. Kimberly Luna demonstrou essa atenção ao perceber a tempo que um homem iria furtar seu celular. A moça é do México, um país parecido com o nosso não só nas praias bonitas ou no amor pelo futebol e pelas novelas, como também pela insegurança. Kimberly gravava mais um de seus inúmeros vídeos de dancinha nas ruas de Tijuana, uma cidade bem populosa do México, quando percebeu uma movimentação estranha ao seu redor. No vídeo é possível observar que um homem com uma camisa vermelha e um gorro passa atrás dela observando. Embora estivesse dançando, Kimberly disse que percebeu a presença dele, tanto pela imagem do vídeo como por sua visão periférica. Um outro homem se aproxima dela pelo seu lado direito e vai muito rapidamente em direção ao seu celular. Nessa hora, ela se antecipa e pega o aparelho antes dele. Nos frames finais do vídeo é possível ver que aquele primeiro homem que passou atrás da moça no início estava esperando o outro que tentou levar o celular, o que indica que possivelmente eram comparsas. O vídeo rapidamente se popularizou, chegando a mais de 20 milhões de visualizações. Kimberly, que tinha apenas centenas de seguidores, repentinamente chegou a 120 mil. Os internautas mexicanos ficaram divididos. Alguns quiseram culpar a jovem pelo vacilo de filmar ao ar livre em uma cidade conhecida por ser perigosa. Outros disseram que a culpa não é dela, e sim do país onde ela vive, que não dá as condições adequadas de segurança à moça. Houve até quem dissesse que o vídeo era falso, porque no final dele é possível ver o sorriso no rosto da moça. Ela explicou que não sabia o que fazer na hora e sorriu de nervosismo. De qualquer forma, felizmente essa jovem ainda tem seu celular para gravar vídeos em sua conta. Embora a partir de agora certamente o fará no conforto de sua casa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto